Novena ao Sagrado Coração de Jesus Ó meu Sagrado Coração de Jesus, em vós deposito toda confiança e esperança. Sois vós o Senhor do Universo, sois o Rei dos Reis. Vós que fizestes o paralítico andar, o morto voltar a viver, o leproso assarar. Fazer com que eu alcance esta graça. Vós que vês as minhas angústias e lágrimas, bem saber de tudo e divino coração, como preciso alcançar esta graça. Convosco, Mestre, tenho ânimo e alegria de viver, só em vós espero com fé e confiança. Fazei, divino e sagrado Coração de Jesus, que antes de terminar esta conversa que terei convosco durante nove dias, eu possa alcançar esta graça que peço a ti com fé. Como gratidão, passarei ao meu próximo o testemunho da graça recebida, para que as pessoas aprendam a ter fé e confiança em vossa misericórdia. Ilumine meus passos, assim como o sol ilumina todos os dias o amanhecer, e testemunhe o nosso diálogo, amado Jesus, porque tenho confiança em vós. Aumente cada vez mais a minha fé, que eu possa ser um instrumento do vosso amor. Amém. Sagrado Coração de Jesus, eu tenho confiança em vós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o sol, e socorrei principalmente as que mais precisarem e de vossa misericórdia. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Jesus, Maria e José, nossa família é a vossa é. Iluminai, Pai. Iluminai a vossa face sobre nós Convertei-nos para que sejamos salvos Iluminai a vossa face sobre nós Convertei-nos para que sejamos salvos I gotos I gotos I gotos